Fala Leroyoutube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal do Cia do Tempo e no vídeo de hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês de como vocês podem estar criando o banner de Free Fire, tá? Pelo seu celular, só lembrando que dá para você utilizar todas essas dicas e colocar tipo com o tema de outros jogos e também, sei lá, o tema de um canal de vlog, um canal de tutoriais, o canal que você quiser, tá? Então enfim, antes de começar esse vídeo, já vai deixando o like, se inscrever no canal, quero que todo mundo clica no botão se inscrever e também ativa o sininho para vocês aí não perder nenhum novo vídeo. Só lembrando, vamos bater nesse vídeo a meta de 700 likes, para isso precisa da sua ajuda, tá? Deixando o like aqui embaixo e também não se esquece de comentar o número do seu like, só colocar a hashtag e o número do seu like para me sair dando coração e respondendo todo mundo. Só lembrando que o link para você baixar os aplicativos, o pack de efeitos, de imagens e tudo que a gente for usar durante esse vídeo vai estar aqui embaixo, nosso último link na descrição. E se você é novo no canal e não sabe baixar, tem vídeo ensinando vocês, tá? Só vocês procurarem aqui embaixo. Bom galera, eu estou aqui no celular, como vocês podem ver, tá? O link está na descrição para vocês estarem baixando o PS Touch, o pack de imagens e de efeitos para vocês estarem utilizando durante esse banner, tá? Que eu vou ensinar aqui durante o vídeo. Enfim, só lembrando que o link para você aprender a criar o texto, tá? Vai estar aí nos nossos cards. Eu já gravei um vídeo de como você pode estar criando o texto e aí você usa esse método para estar usando dentro desse banner, beleza? Vou estar clicando aqui em documento em branco, vou colocar o tamanho do banner, tá? Que é 2560 por 1440, tá? Vou estar deixando aí para vocês, enfim, colocarem. E aí você clica aqui em OK, que vai estar carregando, beleza? Agora a gente clica aqui na opção na direita, tá? Vem na opção do mais e clica duplicar camada. Porque a gente precisa de duas camadas e sempre é bom ter uma camada livre e transparente. Agora eu vou estar clicando aqui no mais, vou vir em camada de foto, biblioteca de foto. E vou estar pegando uma imagem que eu vou deixar aí para vocês baixarem junto com o pack. Que é a imagem, galera, transparente, tá? Só para você saber mais ou menos aonde fica o espaço do seu banner, tá? Vou estar adicionando aqui. É como se fosse um guia para você saber mais ou menos onde se posiciona, tá? Agora eu vou estar adicionando o logo que a gente criou. E aí você pega o de vocês. Ó, o meu eu vou estar usando esse laranja, você usa de acordo aí com o que você quiser. Eu vou estar aumentando aqui e eu vou estar dividindo aqui no meio esse texto, tá? Vou clicar aqui do lado, vou vir na primeira opção e colocar a ferramenta de seleção de polígonos. E vou estar recortando aqui, ó. Aqui. E a gente cria aqui. Agora eu dou um zoom aqui e tento cortar aqui certinho. Se não der, você vem e recorta de novo, beleza? Bom, agora que eu já selecionei, eu vou vir aqui nessa primeira opção aqui em cima. Vou clicar em copiar e recortar, tá? E aí você vem e cola. Para você ter duas partes do texto meio que separadas aqui dentro, tá? Vai ficar uma parte para cá, você pode estar diminuindo aqui, mais ou menos. E a outra parte você faz a mesma coisa, tá? Você vem aqui na outra camada, vem no ezinho, clica em transformação e você diminui um pouquinho para cá, tá? Deixa mais ou menos aí do mesmo tamanho, beleza? Agora a gente vai estar adicionando um logo. Eu vou estar pegando... um logo não, um personagem. Você pode adicionar uma foto sua ou um personagem. Eu vou estar colocando o personagem aqui do Free Fire, que eu vou estar deixando um pack para vocês baixarem aí na descrição, tá? Ó, é esse aqui. Tem várias opções aqui de imagem, tá? Mas você pode estar baixando outros aí na internet. Eu vou estar usando esse, que eu acho que combina melhor aqui, porque já é meio laranja o personagem e tal. E aí você aumenta aqui, ó. Eu quero que ele fique assim, para esse texto aqui. E esse outro texto eu quero que fique para fora. Cadê? 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 Esse texto aqui. Vou vir no ezinho, vou clicar em transformação. E vou estar trazendo mais para cá, ó. Então você pode botar um texto para dentro e outro para fora. Como se fosse meio que 3D, tá? Aí você ajeita tudo certinho. A posição do texto, para ficar tudo certo, beleza? Ó, tá colocando aqui. Aí agora que você já fez isso, você pode clicar aqui no seu personagem. Clica aqui no mais, vem em camada vazia. E aí eu vou estar passando uma camada de brilho, tá? Como o meu banner vai ser laranja, eu vou vir aqui na ferramenta de pincel. E vou estar selecionando uma cor, tá? Que eu queira. No caso eu já tenho laranja aqui, você seleciona o que você quiser. E eu passo em volta só para dar um brilho, para deixar a nossa imagem um pouquinho melhor, tá? E aí você coloca o tanto que você quiser. É só uma corzinha assim. Mas aí eu acabo desfocando para não ficar muito forte, beleza? Ó, já fiz aqui. Vou vir aqui no FX, vou dar um desfoque. Em desfoque gaussiano, vou aumentar aqui. E você pode estar vindo em contraste. Ou em saturação e estar aumentando, tá? Eu gosto sempre de aumentar que eu acho que fica mais bacana. Aqui não dá para ver tanto, mas depois faz uma bela mudança, beleza? Agora eu vou estar mesclando tudo aqui para baixo. Eu vim aqui, ó. Mesclar para baixo, mesclar para baixo. E mesclar para baixo até ficar uma imagem só. Bom, galera. Depois que você já fez o seu personagem, já fez o seu texto, você pode estar adicionando imagens de fundo, tá? Vou estar clicando aqui no mais. Vou vir em camada de fotos, na biblioteca de foto. E eu vou estar selecionando aqui dentro, tá? Do pack que eu deixei para vocês baixarem. Tem algumas fotos. Eu gosto dessa daqui que tem mais, tipo, outras personagens aqui dentro. Porque aí, colocando de fundo, eu acho que fica até mais bacana, tá? Eu vou estar deixando essa imagem mais para cá. E aí você pode estar meio que adicionando aqui no meio. Eu quero essa aqui. E aí eu posso estar duplicando aqui, ó. Duplicar. E posso estar vindo no ezinho. Vim aqui em transformação e colocando para o outro lado, tá? Aí você pode estar colocando mais ou menos aqui dentro, tá? Não precisa ser certinho, porque a gente vai estar desfocando e vai estar tirando brilho, beleza? Agora eu vou vir aqui e vou clicar em mesclar para baixo. Tá aqui, ó. Mesclar para baixo. E coloco aqui essa opção na parte de baixo, beleza? Ó. Ficou aqui. Pode vir aqui em fx. E aqui do lado do fx, colocar preto e branco. Porque aí já está preto e branco, beleza? E a gente agora vai estar arrumando o nosso personagem aqui dentro. Vou vir em fx. Vou vir no ezinho. Clicar em transformação. Desculpa, gente. Estou muito ligado no fx, tá entendendo? E aqui a gente ajeita certinho, tá? Está aqui no meio. Você pode organizar aqui o seu texto. Você também pode estar adicionando suas redes sociais, tá? Eu estou colocando aqui só para vocês verem. E agora o que eu faço? Eu vou colocar alguns efeitos aqui dentro para a gente estar deixando o nosso banner mais com cara de laranja, né? Já que ficou tudo preto e branco. Ó, aqui dentro eu sempre venho nesses efeitos de gfx2. E aí eu vou estar deixando na descrição para vocês estarem baixando. São vários efeitos aqui de fogo, tá? Vocês podem estar adicionando. Adicionando. Ó, galera. Peguei aqui esse primeiro. Eu vou estar colocando um pouquinho mais para o lado, tá? Vou estar dando um ok. Vem aqui em camadas. Clico nessa opçãozinha aqui do lado. E vem em modo de mesclagem, tá? E aí você coloca um efeito que você goste aqui dentro. Eu geralmente utilizo esse porque aí fica só o fogo. E a parte preta meio que some daqui. E aí eu vou estar adicionando mais alguns efeitos. E eu já volto aqui com vocês. Bom, galera. E como vocês podem ver, tá? Eu já adicionei alguns efeitos aqui dentro. Como, por exemplo, os efeitos do fogo aqui. São efeitos bem simples, tá? Só você adicionar e colocar a mesma forma que eu ensinei para vocês. E para a gente dar uma cor aqui para o nosso fundo, tá? Você clica aqui, ó. Vem na camada aqui. Tem essa camada transparente que a gente está utilizando. Você pode selecionar. Você vem aqui no Ezinho aqui. Pode vir em degradê. E você seleciona a cor que você quer nesse degradê, tá? Então você pode estar utilizando a cor que você quiser. Só você vir aqui em cor e mudar a cor, beleza? Eu, no caso, já tenho um degradê aqui que eu quero. Então eu vou estar utilizando esse. E aí, ó. Dessa forma, para mim, já está super legal, tá? Esse banner com essa cor aqui. Mas se você quiser deixar a imagem de fundo, tá? Utilizar porque a gente criou, não é mesmo? Você vem aqui em modo de mesclagem. E aí você pode estar vendo um modo de mesclagem que fique legal. Aí para o seu banner, ó. Esse daqui eu já gostei. Você pode ver um que se encaixe melhor aqui dentro, beleza? E aí você vai e adiciona. Deixa eu ver um legal. Eu acho que ficou. Esse aqui, ó. Ficou legal. Você pode regular se você quiser mais forte. Se você quiser mais fraco. E aí você pode estar salvando o seu banner normalmente, tá? É claro que se o banner for de outra cor, é só você ir lá mudar a cor do degradê. E tá adicionando aqui dentro, tá? Enfim, foi esse o nosso tutorial de hoje. Manda então, galera. Foi esse o nosso vídeo. Se você gostou, já vai deixando o like. Se inscrever no canal, tá? Só lembrando que eu já trouxe alguns vídeos atrás sobre Free Fire. Então procura aqui nos cards que eu vou deixar linkado para vocês assistirem, beleza? Enfim, o nosso site vai ser para Pinguinação. Sai para você. Obrigado por assistir. Sai para a senhora Ana 2. Sai para você. Obrigado por sempre estar acompanhando, tá? E o nosso último site vai ser para o Teteu Feroz. Sai para você. Valeu por acompanhar. E enfim, vocês que estão assistindo e quiserem aparecer nossos próximos vídeos. Só comentar aqui embaixo na hashtag. Manda salve. Aproveita, tá? E pode comentar várias, várias vezes. E se você não assistiu nossos vídeos anteriores, clica aqui do lado e vai dar aquela conferida lá. Também me segue no Instagram e se inscreve no canal Adantas, tá? Tem tudo o link aqui na tela e também na nossa descrição. Enfim, obrigado a todos. Valeu, falou e eu fui!